Conversar sobre Paulo Freire como pesquisador é falar de um mestre que degelava o mundo, que se preocupava em emergir nos problemas, compreender as relações, principalmente as relações de opressão e as possibilidades de libertação com relação a esse problema e investir em ações de transformação. Paulo Freire reafirma para nós que a pesquisa não é uma digetivação ou qualidade do ser professor. Faz parte da natureza ontológica do ser professor a pesquisa, pois o professor dialógico escuta, indaga, problematiza e possibilita aos seus estudantes, aos educandos e as educandas, o desvelar do mundo. Para Paulo Freire, a pesquisa possibilita desvelar o mundo. Por isso, ele reafirma sobre a necessidade da problematização, do diálogo, do reconhecimento das situações limite e da construção do inédito viável. Para mim, Paulo Freire é meu professor, meu mestre, minha luz.